Celeste vai fazer uma homenagem ao Papa Francisco cantando uma música que ela aprendeu na época com o Padre Ego quando ela era mocinha, ela era na epé ainda A Paz do Coral Então ela vai cantar pra gente aqui essa homenagem ao Papa Francisco Pode começar, mãe, quando quiser Viva o Papa Deus o proteja O pastor da Santa Igreja Em prados vive forte Ergamos um cantar Os filhos seus humildes Que o Papa vem saltar Marchar, marchar soldados Marchar, marchar valentes Com fé e amor ardente Com júbilo marcha Viva a Igreja Templo da fé Viva a Igreja E a Santa fé E a Santa fé E a Santa fé Do Papa somos surditos E Deus o sempre guarde Em nome do pontífice Cantar 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 Do Papa somos surditos E Deus o sempre guarde Viva 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 Salve De Roma das colinas Do trono de São Pedro Do trono de São Pedro Do Papa nos ensinas O bem e amar Jesus O bem e amar Jesus Embora fervam ira O bem e amar Jesus Embora fervam ira Das serfes infernais Não temes as mentiras E vences com a cruz De Roma das colinas Do trono de São Pedro Do Papa nos ensinas O bem amar Jesus Embora fervam ira Das certes infernais Não temes as mentiras E vences com a cruz Muito bem, né Sérgio? Apesar de estar com a garganta ruim Mas ela provou que está em forma Muito bem